Diogo Oliveira, olha para um lado, olha para o outro, chama o Ravinha. Aí você está vendo que Edu tem a marcação do Flávio Goventura e também do Daniel Paulista. Sai do primeiro, sai do segundo. Tá aí o Timbó, tem velocidade, se botar na frente é difícil pegar. Faz o lance. Olha aí Rodrigo Silva, mandou para o gol! Gol! Gol do ABC! O torcedor ABC diz, a galera todo mundo abraçando ali, o Rodrigo Silva. Olha o passe, o passe era para ele, mas o passe que veio mesmo foi do Eduardo aí. Que interceptou e deixou de bandeja para o Rodrigo Silva. Veja aí, Timbó na frente, aí o Eduardo parecia que ia cortar, mas arrumou para o Rodrigo Silva. ABC 1 a 0 no finalzinho desse primeiro tempo, Dida. Que passe do Eduardo. Foi dois vacilos, o primeiro é que o Edu perdeu a bola com muita facilidade aqui na frente, proporcionando o contra-ataque. E aí depois a enfiada de bola e a bobeira do Eduardo aqui. Na verdade fez um passe para o Rodrigo. Não conseguiu colocar como queria. A bola vai sobrando com o Naldo. Naldo faz o lance na frente, você está vendo o Kim, a marcação do Somália. Dois jogadores em cima ali do Kim, calcanhar, mais o lance do Naldo. Suspendeu de cabeça, gol do Jack! Sandro de cabeça, veja aí o torcedor do Jack, do Joinville. Que vinha desperdiçando oportunidades, dessa vez o Naldo cobrou na cabeça do zagueirão Sandro. Veja aí, Naldo caiu na direita, jogou muito mais com o Eduardo. Que cobrança! Ou melhor... Que lançamento, né? Que passe! Isso não chega a ser um cruzamento, né? Isso é um passe ali do Zango, né? É, o Ronaldo já tinha feito... Já feito já duas jogadas ali, o Kim ali, estão funcionando muito bem pelo lado direito. E... Eu acho que... Você está vendo que o Daniel Paulista está na cola dele. Melhor para o Rafinha. Diogo Oliveira. A marcação por baixo ali do Edson. Timbó com o Edson. Vai-se embora o ABC buscando o segundo gol. O Edson levou, invadiu. Anulância do ABC no gol! 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 Do ABC! Aos 33 minutos, vibra demais Roberto Fernandes. Vibra demais o quarteto ABC-dista aqui na arena. Veja a jogada, Timbó. O Edson, que jogadaça do Edson. Ele vai fazer o cruzamento. Ganhou da marcação. Fez o cruzamento. O gol do Edson. A bola para dentro do gol. O Rodrigo Silva tentou ainda botar o pé. Mas o que me parecia aqui o Rodrigo Silva? Adiantado. Não vê de novo o lance. Edson faz a jogada. E o Rodrigo Silva tentou botar o pé. A bola, na dúvida, se entrar ou não. O Rodrigo Silva botou a perna na bola. Você, torcedor do ABC, dentro do gol. Ele não tocou na bola, não. A bola já estava dentro do gol, né? Mas aí é a fase, né? Infelizmente, o Joinville, quando reagiu, acaba tomando o segundo gol. Que é isso aí. Psicologicamente, é muito complicado. O gol.